Faz tempo que você chegou? Faz, vô. Hã? Faz. Que hora que você chegou? Sete e meia. Vamos pôr o aparelho, vem cá. Fala, que hora? Vem pôr o aparelho, vem cá. Sete e meia? Vem cá, vem cá. Mas por que você me chamou? Peraí, deixa eu me lavar. Por que você não me chamou? Tava deitado ali no sofá. Me pegou de surpresa. Ai, ai. Ai, gente. Que preguiça. Nossa. Esse negócio de dene judia de ser humano, né? O gosto das coisas. Tudo parece que tem gosto de remédio. Tudo. Tudo que você vai comer parece que tem gosto de remédio. É muito estranho isso. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Penteando o cabelinho, olha. Olha pela sombra ali, olha. Passando a escova nos cabelos. Coisa linda. Por que você não me chamou, Caio? Pra você dormir. Ah. Ah. Falei pra sua avó me chamar ainda na hora que ela levantava. Pra quê? Hã? Hã? Te chamar pra quê? Te chamar pra quê? Ah, que doido. Tiz�. Tiz. 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 Cadê sua avó? Eu fui fazer massagem Pra que que você queria que te acordava? Hã? Deixa eu tirar um cabelo aqui, peraí Pra que que você queria que te acordava cedo? Ficar dormindo até que hora? Até a hora que você acordar Tá bom, vai Você não quer tomar café? Não Café não tem gosto de nada Olha o remédio aqui Tá bonito, hein? Ô, ó Vai pôr uma blusa de frio Eu vou Daqui a pouco O que que nós vamos fazer, pai? Vovô Nós não vamos fazer nada Nada, né? Eu não tô em condição de fazer nada Tô muito ruim Dói tudo o corpo Eu vou ficar quietinho Tá bom Tá bom Tá bom Nossa, gente Olha o dengue B.O.zão Você dormiu bem? Você dormiu bem? Vixe Maria Dormi até agora, rapaz Dormiu bastante? Até agora não Faz tempinho Uns 10 minutos já Tô acordado aí Dormiu bastante? Dormi Tava com sono? Não Não Demorei um pouquinho pra dormir Mas não demorei muito, não Deixa eu pegar só a blusa Que você tá com frio, ué E aí E aí Se liga no copinho Não dá manhada Hoje é sábado, né? Sábado Deve ter umas 200ml de café Olha ali Gosta de café? Acho que o Gabriel já vai buscar a avó O Gabriel já vai buscar a avó Ela já está fazendo Ela já está lá fazendo Mas onde que é? É lá em cima Lá em cima Lá perto da pai Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Ó Eu vou falar com o Gabriel mais tarde Pra ele vir aqui Pra dar uma limpada lá Não Não, não Eu já falei com o Gabriel já Depois do almoço ele vai vir aqui Tem duas coisas Até é dura pra limpar Ele vai fazer Viu, vó Aí amanhã a gente faz um churrasquinho Vamos entregar as coisas pra ela hoje de noite Não Amanhã é dia das mães Aí, ó A gente finge amanhã Até na hora do almoço Finge que ela não vai ganhar nada Ah, é, gata? Não Assim ela já vai na missa com a roupa nova Tem que lavar E caber Tem que lavar Tem que lavar o que, senhor? Tem que lavar, vó A avó não vai usar sem lavar Mas não sabe se vai servir Mas ela vai testar isso daí na segunda-feira Tem que lavar o que, senhor? Tem que lavar Ó Eu acho que ela chegou aí Ó Viu? Acho que ela chegou Ó Quietinho, hein? É ela mesmo Ela chegou aí Ó Quieto, hein? Fica quietinho É ela mesmo É ela mesmo